Primeiramente, boa noite a todos. Bom início de noite, nós estamos neste culto vespertino para louvar, adorar o nome do nosso Deus. E eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, que nos comprou pelo seu sangue. Queridos irmãos, antes de iniciarmos a exposição da palavra, mais uma vez eu gostaria de agradecer ao conselho desta igreja, em especial aos pastores e ao reverendo Fábio, meu amigo, pessoal, pelo convite, pela confiança em me permitir vir a esta igreja, trazer a palavra do Senhor e confiando que esta palavra será fielmente a palavra de Deus e não a de homens. E agradeço também a acolhida e a hospitalidade dos irmãos em me receber. Sem mais delongas, queridos irmãos, não falando muito destas questões nossas, humanas, mas voltando-nos para as coisas lá do alto, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor numa epístola que, conforme me disse o reverendo Fábio, tem sido aqui estudada nos estudos na quarta-feira, não é isto? É a epístola, a primeira, de Paulo aos Tessalonicenses. E nós vamos, agora, neste primeiro culto, meditar nos dois versículos da ação de graças de Paulo, 1ª Tessalonicenses 1, versos 2 e 3. E, no próximo culto, eu continuarei do verso 4 até o final do capítulo, verso 10. Acompanhe, por gentileza, queridos irmãos, 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim, Queridos irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, ao pagar o preço da nossa vida, resgatando-nos do império das trevas para o reino dele, pelo seu sangue que foi vertido na cruz, ele nos comprou com um objetivo. O apóstolo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, naquela oração magistral de louvor a Deus pela obra da graça realizada pela trindade, Efésios 1, dos versículos 3 a 14, Ele declara que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos comprou para sermos assim. É por esta razão que o Senhor diz aos seus discípulos no Sermão da Montanha, e o verbo ali não é um imperativo, não é uma ordem, mas, portanto, por ser um indicativo futuro, uma promessa, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A tradução não ajuda muito, a melhor tradução, já que é um indicativo futuro, sereis perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deus nos comprou para a perfeição, e Deus em Cristo já garantiu esta perfeição, que haverá de manifestar-se em nós na glória de Deus, quando Cristo vier no seu reino. E nós caminhamos para esta perfeição. O apóstolo Paulo, falando da soberana vocação em Filipenses, diz que não tenhamos alcançado a perfeição, mas deixando as coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo. Desta soberana vocação de sermos tal como ele é. Este é o objetivo da nossa salvação, conforme está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, que aquele que de antemão nos conheceu, ele também nos predestinou para sermos como Cristo é, para sermos conforme o seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus está moldando Cristo na vida de cada um de nós, para que sejamos perfeitos como ele é perfeito. No entanto, queridos irmãos, estas verdades que apontam para a obra que Deus está fazendo e haverá de se concretizar na glória, quando a igreja invisível de Deus se manifestar em sua plenitude, desta noiva do cordeiro que está sendo purificada pelo lavar de água da palavra, ataviada e adornada, não se completa nesta vida. Vocês já viram o dia da noiva? As noivas com certeza, não é? A noiva fica muito feinha, não fica? É creme, é pepino no olho, é cabelo cheio de coisa. Mas depois que elas estão prontas, ficamos assim, boquiabertos. Que beleza! A igreja de Deus está sendo preparada para revelar toda a sua beleza, toda a glória de Cristo refletida nela, naquele dia. Mas enquanto isto está em processo, a imagem às vezes não é tão bonita assim. O que eu quero dizer com este exemplo, meus irmãos queridos, é que não podemos ser idealistas ao contemplar a igreja, que é formada de pecadores, redimidos pelo Senhor, e que estão sendo aperfeiçoados pelo Espírito. Há uma visão romântica que entende que a igreja primitiva é um modelo de igreja para as demais, por ser uma igreja perfeita. Mas as pessoas que assim pensam estão tão equivocadas porque se lessem com cuidado o próprio livro de Atos, veriam que na própria igreja primitiva havia pecados e até mesmo falhas gritantes. Havia inveja, como a de Ananias e Safira. Também contenda entre grupos e panelinhas. Talvez não exista isso mais nas igrejas de hoje, não é verdade? Mas lá havia contenda entre os gregos e os hebreus por causa de dinheiro. Oh, coisas novas, não é? Que acontecem na igreja de nossos dias. E ali havia também murmuração ao invés de colocarem as coisas diante uns dos outros e resolverem transparência. E quando partimos para as igrejas gentílicas no período primitivo, Corinto, Gálatas, percebemos que além dos desvios doutrinários como na Galáxia, haviam terríveis desvios morais como em Corinto. Não há, meus irmãos, nem na igreja primitiva, nem em toda a história da igreja, um momento histórico, uma comunidade de cristãos que possamos com um microscópio trazer ao nosso foco e dizer temos aqui uma igreja perfeita. A igreja será perfeita na manifestação do Senhor. E aí Deus será tudo em todos. No entanto, queridos irmãos, nos chama a atenção ao lermos esta primeira epístola aos Tessalonicenses, porque, embora aquela igreja também fosse imperfeita, demandasse a instrução do apóstolo Paulo com duas cartas que foram escritas num período de menos de um ano, conforme dizem os especialistas do Novo Testamento, porque eles estavam sendo ameaçados por alguns desvios morais de crentes preguiçosos que incomodavam outros e eram bisbilhoteiros, também desvios doutrinários a respeito das coisas futuras, da segunda vinda do Senhor, e era uma igreja que demandava, portanto, uma carta pastoral para mantê-los no caminho correto, nos surpreende perceber que o apóstolo Paulo declara que, mesmo com suas imperfeições, a igreja de Tessalônica, esta cidade que ficava na Macedônia, que é o norte da Grécia, próximo a Filipos, esta igreja, que no primeiro momento é chamada em Atos por Lucas de uma igreja menos nobre do que aqueles de Bereia, esta igreja havia se tornado um modelo para outras. Mesmo imperfeita, ela atingira um grau de relacionamento com Cristo, um grau de comunhão entre os irmãos, uma força pelo Espírito Santo para testemunhar da fé que Paulo agora escreve para aqueles irmãos com seus defeitos, com suas fraquezas, com suas imperfeições que estavam sendo tratadas pelo Espírito de Deus para dizer vocês, pela graça do Senhor, se tornaram um modelo para as outras igrejas e para nós que agora lemos esta carta odierna mente. Portanto, meus irmãos, a ideia central de todo este capítulo são as evidências, as marcas, as características de uma igreja modelo. E a palavra modelo, ali, no original, indica uma matriz que deve ser copiada, que deve ser reproduzida, não em suas particularidades, métodos e formas, mas nos seus princípios e, podemos dizer assim, características essenciais. Era, de fato, uma igreja modelo outrora e, por ser agora esta carta inspirada, trazida à igreja de Deus em todos os tempos, é ainda uma igreja modelo para nós, para hoje, para os irmãos aqui de Brasília, para o meu rebanho em Montes Claros, para o povo de Deus em toda parte do mundo. Mas por que aquela igreja tornou-se uma igreja modelo? Meus irmãos, quando falamos de modelo de igreja ou de igreja modelo, infelizmente, em nossa época, uma época tão influenciada pelos princípios de gestão de homens, de empresas, de recursos, nós imaginamos em métodos e processos para que a igreja, se adequando a estes métodos e processos, chegue a um resultado, a um propósito traçado. Mas o apóstolo Paulo não começa falando destas coisas. O verbo principal que rege todo o capítulo, toda a ação de graças, já que é uma ação de graças, é o verbo damos graças. No português, este verbo aparece como uma locução, mas na língua original é um verbo sóreo, o verbo eucaristel, dar graças, que na sua etimologia o seu prefixo eu quer dizer algo bom. E cáris é graça, é a boa graça de Deus, a causa da igreja de Deus ser madura, produzir frutos e ser uma igreja que abençoa vidas. A igreja sempre é uma obra de Deus e, portanto, depende do Senhor. Esta é a primeira característica de uma igreja modelo, uma igreja que vive em dependência do Senhor, uma igreja que é fruto da graça do Senhor, uma igreja que foi comprada na cruz de Cristo e vive em dependência do poder que emana dessa cruz, desfrutando dos benefícios da redenção, porque aquele que morreu está vivo e vive em nós. Paulo, então, oferece graças a Deus. Esta palavra, no grego, era uma palavra comum, mas ela passa a ser adotada agora pelos apóstolos e escritores cristãos como um termo solene e reverente em que o cristão expressa sua gratidão ao Senhor reconhecendo que tudo vem dele e que todas as coisas boas e dádivas espirituais são frutos da obra dele e do Espírito dele. Por isso, meus irmãos, embora Deus ouça as nossas orações mesmo quando equivocadas, porque a carta aos romanos nos diz que nós não sabemos orar como convém, devemos adequá-las cada vez mais é um ensino bíblico. Meus queridos irmãos, eu aprendi isto. Eu sei que Deus ouvia minhas gratidões quando me referia de forma equivocada. Ele ouvia, ele entendia, mas eu aprendi a forma certa e reformulei minhas orações. Nunca diga numa oração obrigado, Senhor, porque Deus não vai dizer de nada. A palavra obrigado é polida, educada, e ela serve para as nossas relações em um nível horizontal, humano. É como se eu estivesse dizendo para alguém, você me abençoou, você me ajudou, você me estendeu a mão e eu me obrigo, eu me comprometo a te ajudar, a te abençoar, a estender a minha mão. Mas quem deu a ele para que possa ser retribuído? O que podemos fazer diante da graça de Deus a não ser ficarmos maravilhados e dizer, Senhor, o Senhor é bom demais? A palavra que expressa esse sentimento é graças te damos, rendemos-te graças, eucaristel. Infelizmente, até os tradutores bíblicos se rendem ao português coloquial e há algumas versões modernas onde aparece esse termo grego que a tradução vem obrigado, embora não haja nenhuma referência linguística, semântica, etimológica, porque todas as vezes que a Bíblia nos trata nos conduz a orações de gratidão, sempre veremos, damos-te graça, te agradeço, te agradecemos, te bendizemos. É a declaração de um pecador que recebe tudo de Deus e que de maneira nenhuma pode se obrigar porque veio pela graça, veio pelo amor de Deus e a única forma de nos prendermos em compromisso com Deus é retribuindo esta graça e este amor em profusa gratidão. E o apóstolo Paulo então reconhece, Senhor, esta igreja é uma obra da sua graça, ela não é uma obra da capacidade, da instrumentalidade, da eloquência, da vivacidade, da mente brilhante de Paulo, porque percebam que o verbo está no plural, é uma gratidão dos remetentes, Paulo, Silvano, que é Silas, é o termo latino para o nome Silas, e Timóteo. Também não procede a graça, ou melhor, o êxito desta igreja da intelectualidade de Silas, um homem douto, ou da juventude do vigor de Timóteo. Não, é obra de Deus que usa os seus servos. Nós te damos graças. O apóstolo em seguida colocará três verbos auxiliares dos quais eu abordarei dois, que aparecem nesses versículos que lemos, dois e três. Os verbos, só para mencioná-los, que são verbos que quando eu no seminário aprendia a língua grega, são verbos num tempo chamado participio, que indicam verbos que auxiliam o verbo principal. Eu os chamava de verbos chuchu. Quem já comeu chuchu sabe que chuchu tem gosto de quê? Nada, né? Chuchu é bagaço com água, mas ele pega o gosto do tempero, que é uma beleza, né? Então, estes verbos pegam o gosto do verbo principal. Paulo está com estes verbos de maneira gramatical, ele está dando sentido ao verbo principal. Por que damos graças? Quais são os motivos de darmos graças? De que maneira agradecemos? Como esta graça se manifesta? Nós agradecemos mencionando-vos verso 2, recordando-nos verso 3 e reconhecendo verso 4. É uma graça que menciona, é uma graça que recorda, é uma graça que reconhece. mas vimos que esta igreja é modelo que é fruto da graça de Deus, não é de tal maneira conduzida, plantada, fundamentada e desenvolve-se de maneira mística. Às vezes queremos espiritualizar as coisas, já que é da graça de Deus, cruzemos os braços, Deus vai fazer? Deus usa os meios da sua providência, Deus usa os meios para que esta graça venha a ser abundante e floresça no seio da sua igreja? E aqui estes verbos expressam de que modo a graça de Deus operou entre os tessalonicenses. Em primeiro lugar, meus irmãos, é algo que devemos sempre dar graças, é motivo de reconhecermos o cuidado e a bondade do Senhor quando Ele nos conduz por meio de liderança fiel, de líderes comprometidos, de líderes que amam ao Senhor Jesus e que amam o rebanho de Jesus. E nós observamos isso já no primeiro verbo que indica uma ação na língua original constante. Ele não mencionava aqueles irmãos esporadicamente, mas ele os nomeava constantemente, conforme o tempo verbal indica em suas orações. Além disso, os adverbios, as locuções adverbiais que dão o tom do verbo sem cessar, incessantemente, mostram também que estas orações eram orações de alma que exigiam de Paulo, Silvano, Timóteo, esforço. Mas para mencionar, e o verbo usado por Paulo aqui especifica o fato dele conhecê-los nominalmente e mais do que conhecer as pessoas, conhecer suas demandas, conhecer suas necessidades, suas alegrias e agruras, Paulo sabia quem eram os crentes. Quando lemos o encontro de Paulo em Mileto, conforme narrou Lucas em Atos, reunindo os presbíteros de Éfeso, ele declara o modus operandi do seu ministério pastoral e que deve servir de modelo para todos os presbíteros e pastores, ele diz, não deixei de pregar a palavra de Deus para todos vós, todos os oráculos de Deus, todos os propósitos de Deus, todo o seu conselho, mas não apenas publicamente, mas de casa em casa, chorando com cada um de vós. Por que o apóstolo e os seus companheiros missionários, plantadores daquela igreja, podia ter uma vida de oração tão eficaz e abençoadora pela qual a igreja pastoreada por eles crescia e tornava-se um modelo para outras, uma igreja que frutificava e cooperava com o avanço do evangelho, mesmo passando por tantas provações como veremos no próximo sermão, mesmo sendo uma igreja tão perseguida e carente de meios, porque o apóstolo conhecia suas ovelhas, porque o apóstolo apresentava essas ovelhas diante do Senhor, nós não deixamos de mencioná-los diante de Deus. sem cessar colocamos diante de Deus a vida de cada um de vocês. Queridos irmãos, estes textos nos constrangem como presbíteros e pastores. No entanto, não podemos sair daqui apenas constrangidos. Eu tenho sido alguém que me preocupo em ter um coração e uma mente movidos pelo Espírito de Deus e não só o coração. Então, se o Espírito me constrange, eu tento usar claramente para seguir a voz do Espírito. O que eu fiz na minha experiência? Hall de membros, conhecem? Então, você atualiza o Hall de membros, pega todos os nomes, coloca no Hall de membros. Quantos presbíteros e pastores? Sete, divide por sete e divide em cada mês e vai revezando. Você vai orar por esses aqui. Você vai visitar esses aqui. Eu tenho feito isso em minha igreja. E aqui na minha Bíblia está aqui a listinha dos que eu oro esse mês. Eu já prego na capa da Bíblia porque eu leio a Bíblia, faço meu devocional, oro por aqueles irmãos. Procuro saber o problema daqueles irmãos. Mas sabe por que eu fiz isso? Não para me vangloriar, não para me exaltar, porque eu percebi que em anos e anos do meu ministério eu preocupei com sermões, preocupei com estudos, mas esqueci de mencionar os crentes diante do trono de Deus. E quando Deus separou os apóstolos pela instrução que ele deu aos seus apóstolos daquela confusão que ocorreu na igreja primitiva entre os helenistas e hebreus sobre a partilha dos donativos às viúvas, os apóstolos disseram não é bom que nós nos dediquemos às questões diaconais, vamos nos dedicar à pregação e às orações. Objetividade, coloque os nomes, saiba quem é, ore por estas pessoas, mas eu não conheço a vida dele, olha que oportunidade bendita para visitar, para conversar, para conhecer, para perguntar os motivos de oração, meu irmão, para que que, eu estou orando por você esse mês, qual o pedido, o que você quer que orar, ah, eu passei numa prova, agradeça a Deus por mim, ah, meu filhinho nasceu, ore por ele, agradeça ao Senhor, não, eu estou passando por uma luta, meu pai vai fazer uma cirurgia, ore por mim. Eles estavam envolvidos como liderança daquela igreja, eles estavam juntos com os crentes, apoiando-os em nome do Senhor e por isso a graça do Senhor era derramada sobre eles e eles se tornaram uma igreja modelo. Percebemos então que uma igreja modelo é fruto da graça de Deus, percebemos que uma igreja modelo manifesta a graça de Deus em sua liderança, engajada, comprometida com a vida espiritual, com a vida de oração, com a visitação e com o pastoreio dos crentes, conforme Paulo vai deixar claro nessa epístola no capítulo 2, que o reverendo Fábio já deve ter exposto aqui na quarta-feira. Mas, meus irmãos, o que mais tornava aquela igreja um modelo? A sua membresia. Essa igreja era modelo porque ela era composta de crentes maduros. E Paulo, de maneira, imagino meu, saudosa, porque é tão bom lembrar de uma igreja boa, uma igreja em que nós nos lembramos de crentes maduros, de crentes amorosos, de crentes cheios do Espírito Santo, que têm uma vida de oração fervorosa, que são crentes que testemunham de Cristo nos lugares em que o Senhor os tem chamado. Ele, então, diz, eu me recordo também de vocês, não apenas para orar a Deus por vocês, não apenas para mencioná-los diante do Senhor a respeito das suas demandas, mas eu me recordo de cada um destes irmãos, porque eu tenho visto que a graça do Senhor opera na vida de vocês. Deus, o nosso Pai, tem dado a vocês os dons que testificam, que evidenciam a maturidade espiritual da membresia desta igreja. os teólogos medievais chamaram estes três dons ou virtudes que são aqui mencionadas por Paulo de virtudes teologais. Por que eles deram este nome? Porque são aquelas virtudes que, quando manifestam-se de forma robusta, firme na vida cristã, evidenciam a imagem de Deus brilhando em sua glória em nós. Fé, amor e esperança. E o apóstolo Paulo aqui muda a ordem habitual, que é aquela ordem de 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor. Mas aqui ele destaca a esperança, já que esta carta tem como um dos temas fundamentais a viva esperança da volta de Cristo. Fé, amor e esperança. O mais interessante, meus irmãos, de notar é que todos nós cristãos, tanto aqueles que nasceram na fé há pouco tempo, quanto aqueles que têm tido uma vida longínqua na presença do Senhor. Todos nós, em maior ou menor grau, pela obra do Espírito Santo que nos regenerou, que tirou o coração de pedra, que nos deu um coração transformado, todos nós recebemos estes dons. Fé, amor e esperança. A Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a fé é um dom do Senhor. também, em Romanos capítulo 5, verso 5, é declarado que o Espírito Santo é que derrama o amor de Deus em nosso coração e que a esperança, conforme nos diz o autor da epístola aos hebreus, ela é a âncora da fé, que é dom do Senhor também, tanto fé quanto esperança. Todos nós aqui temos estes dons. Todos nós que fomos chamados pelo Senhor, que temos o Espírito Santo do Senhor, que temos um compromisso com Cristo e o confessamos com os lábios, crendo no coração. Temos fé, amor e esperança. No entanto, queridos irmãos, quer seja pela imaturidade espiritual, pelo pouco tempo de caminhada, ou quer seja pela indolência e carnalidade com que vivemos nossa vida cristã, talvez estes dons não estão ainda em nós desenvolvidos, como apareciam nos crentes de Tessalônica. Eles não apenas tinham fé, amor e esperança, mas percebam que o apóstolo Paulo adjetiva as virtudes dizendo ele recorda da operosidade da fé. A palavra aqui traduzida por operosidade é a palavra grega para obras. Percebam que aqueles que colocam Paulo em contradição com o Tiago, eles não conhecem a obra do apóstolo Paulo e a palavra do próprio Deus que não pode ser contraditória. Ele está dizendo vocês têm uma fé que age e que se manifesta por meio de obras. As obras são as evidências da fé, porque aquele que diz que crê age conforme o que acredita. E vocês têm agido pela fé, não pelo que vem, porque meus irmãos, entendamos as circunstâncias nas quais aqueles crentes estavam, era uma igreja composta na maioria de pessoas humildes, pobres, perseguidas, que foi plantada em meio a muitas lutas, com processos legais contra eles, muitos deles estavam sofrendo, até mesmo sendo levados às barras dos tribunais, sendo afastados de suas famílias de origem, e mesmo assim, eles cresciam na obra de expansão do Evangelho. O testemunho deles era eloquente em todo o mundo antigo. Uma fé que opera, uma fé que age, uma fé que lê as promessas de Deus e não se detém nas circunstâncias, mas que diz se Deus disse, eu agirei conforme Deus falou. Lembram-se de Josué e em especial de Caleb? Deus não disse que entregaria a terra? E Caleb então falou, vi gigantes, vi sim, mas Deus disse que a terra é nossa e aqueles gigantes haveremos de devorar como comemos pães. Isso é fé operosa. Passados 40 anos, o ancião Caleb, que era velho em dias, mas vigoroso em força, disse então a Josué, Josué, dá-me a minha herança, porque o mesmo vigor de 40 anos atrás para conquistar essa terra, a mesma fé operosa, eu mantenho-a até o dia de hoje. E Caleb conquistou aquela terra. E Caleb subiu contra os gigantes e os devorou. E Deus para mostrar que a fé tem sua força, não naquele que exerce a fé, tendo em vista que ela é um meio pelo qual a graça de Deus e suas promessas e bênçãos não são dadas, Deus, demonstrando a grandeza dele, e a pequenez do homem faz não o jovem Caleb conquistar a terra, mas o ancião Caleb ir contra os gigantes. Fé operosa, além desta fé operosa, um amor abnegado. O que significaria esta palavra abnegado? A palavra usada pelo apóstolo Paulo na língua original, ela tem em sua raiz etimológica a ideia de açoite. um amor açoitado? O que seria isto, pastor? Indicando, portanto, o sofrimento de alguém que sofre, de alguém que se entrega, de alguém que se dá como escravo as chicotadas de seu feitor. Que duro este amor, mas este é o amor de um crente maduro, um crente que sofre por amar a igreja, por amar a Cristo, por amar os irmãos. eles não apenas amavam de boca para fora, mas eles se envolviam em amor e sofriam por aquele amor. Este é o amor abnegado, é o amor que se envolve. Vivemos em dias em que as pessoas não querem envolver-se quando problemas vêm à tona e, meus irmãos, todas as igrejas, todas as famílias, todas as pessoas têm dificuldades e problemas. Queremos nos reunir quando está tudo bem, todos empregados, ganhando dinheiro, vamos fazer uma festa, mas quando as coisas ruins acontecem, quando as provações e adversidades da vida nos acometem, aí o amor abnegado deve se manifestar. E este amor não somente se manifestava no meio deles, diante das grandes tribulações que padeciam, mas na segunda epístola, Paulo, ele ainda os elogia mais uma vez, porque ele declara que ele tomou o conhecimento que aquele amor diz lá no capítulo 1 da segunda epístola, no versículo 3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. Não apenas tinha o amor abnegado, mas este amor era progressivo, aumentava, e o amor é assim mesmo, já perceberam? Quando você não se envolve, você se torna uma pessoa cada vez mais distante, árida, seca, crítica, mas quando você começa a se envolver, o seu coração começa a se tornar mais terno, você se torna mais compassivo, o seu olhar é menos de juiz e você se preocupa mais e daqui a pouco você está de tal maneira envolvido com aquela vida que você passa a sofrer por aquela pessoa. Por isso é difícil amar, porque quando amamos, sofremos. E esta palavra que o apóstolo usou, traduzida aqui por abnegação, indica exatamente o caráter do amor. Mas, finalizando, meus irmãos, aquela igreja modelo era composta por crentes maduros, não apenas porque eles tinham uma fé que operava segundo as promessas do Senhor e um amor que se envolvia no cuidado mútuo, eles tinham principalmente uma esperança firme em nosso Senhor Jesus Cristo. E a esperança, não sei se é do conhecimento dos irmãos, é uma virtude exclusivamente cristã. Os pagãos não enxergavam a esperança como virtude, pelo contrário, enxergavam a esperança como um mal. No célebre mito de Pandora, conforme narrado pelo poeta Exíodo, Pandora, aquela mulher que trazia todos os dons e que foram uma dádiva de Zeus aos homens, ela abriu a caixa de Prometeu e dali todos os males foram libertados, menos um, porque a caixinha foi fechada a tempo. E o único mal que ficou no pensamento pagão, e percebam, Paulo está escrevendo para gregos, e foram educados ouvindo essas histórias, o único mal que permaneceu é a esperança. Para os gregos não há por que esperar, porque a esperança não passa de uma ilusão vazia. Todas as coisas que o destino reservam são terríveis. Quem já leu as tragédias gregas de Héskilo, Sófocles e dos escritores trágicos sabem que todas elas terminam muito mal, porque o futuro só reserva desgraça, coisas ruins, e os deuses manipulam os homens para pregar peças neles e tudo termina muito mal. Mas agora o apóstolo Paulo declara que a esperança é uma virtude e uma virtude que deveria conduzir aquela igreja sofrida, que estava sendo acometida de grandes e terríveis perseguições, igreja esta que provavelmente veria algum dos seus membros mais comprometidos com o Senhor serem mortos pelo testemunho de Cristo. Porque, meus irmãos, a esperança cristã não é uma possibilidade ou expectativa. Nós temos a esperança na linguagem coloquial como uma expectativa. Ah, eu espero um governo melhor para este presidente. Pode se concretizar ou não. Eu espero que o mundo tenha mais paz nos próximos anos. Eu espero começar o meu regime amanhã. Essas coisas geralmente não se concretizam. E, quando se realizam, nem sempre se mantêm. Mas percebam que o apóstolo Paulo classifica a esperança cristã com a palavra firme. Ela é firme. Porque nossa esperança não está baseada em coisas que o nosso coração deseja, nela, em coisas que podem vir a ser ou não. Mas esta esperança se baseia em coisas já realizadas na história, no tempo e no espaço. Nossa firme esperança se dá pelo fato de um homem ser o filho de Deus, de Deus ter assumido os nossos pecados naquela cruz e ele, o filho de Deus, ter ressuscitado para ser o primeiro, o primogênito de entre os mortos, as primícias dos que dormem. Esta é a nossa esperança. Usando a linguagem teológica, técnica, os teólogos dizem Cristo é a prolepse escatológica. O que é isso, pastor? Significa que Cristo é a antecipação da glória que haverá de se manifestar em cada um de nós. Não esperamos fantasias. A verdade do Evangelho, como nos diz o apóstolo Pedro em sua epístola, não nos foi comunicado por fábulas engenhosamente inventadas, mas nós pregamos um Evangelho que se fundamenta em um homem histórico que era o próprio Deus e a prova fundamental de que ele é Deus, que ele ressuscitou. Ele morreu naquela cruz e todos os nossos pecados foram remidos em um dia só, conforme profetizou séculos antes o profeta Zacarias, Deus espiaria o pecado do seu povo em um só dia. Ele é a expiação do nosso pecado e por esta expiação ter sido aceita por Deus apenas em três horas, mas três horas em que toda a ira de Deus foi derramada sobre o seu filho naquele cálice maldito que era para cada um de nós e ele sorveu até a última gota do cálice da ira do seu pai sofrendo as agruras do inferno que é a separação de Deus e da sua bondade não de forma extensiva pela eternidade mas de forma intensiva na cruz. Ali na cruz ele experimentou a ira do pai por nós para que nele pudéssemos ser feitos pessoas totalmente perdoadas remidas lavadas em seu sangue e quando ele ressurgiu de entre os mortos para cumprir o que diz as escrituras nossa esperança se manifestou viva verdadeira plena mas meus irmãos o que isto implica? Eles manifestavam esta esperança na maneira como viviam pessoas que têm esperança viva em Cristo não ficam juntando tesouros na terra mas tesouros nos céus pessoas que têm uma esperança viva em Cristo não se alegram apenas com os bens transitórios deste mundo e com os prazeres pecaminosos deste mundo mas tal como Moisés que abandonou todos os prazeres pecaminosos de Faraó e do Egito para seguir a vergonha a humilhação o vitupério de Cristo como diz o autor aos hebreus assim são aqueles que têm uma firme esperança o nosso modo de vida as nossas escolhas as nossas prioridades serão uma ou outra de acordo com aquilo que esperamos para a nossa vida se você crê que o prazer da sua vida é isso aqui você viverá como um pagão comamos e bebamos pois amanhã morreremos amealhemos bens porque o que será dos nossos filhos mas se você crer de todo o coração com uma convicção firme de que ainda que morra viverá eternamente e que esta vida embora o Senhor nos permita desfrutar de prazeres desta vida esta vida não é nada diante da glória que está preparada para nós e que os sofrimentos desta vida são insignificantes diante daquela bondade e maravilha do Senhor que se revelará em cada um de nós meus irmãos nossos padrões passam a ser outros nossas escolhas nossas prioridades o sofrimento que acometia aqueles crentes não destinava as suas ações a uma ação de covardia de apequenamento diante dos problemas pelo contrário pela viva esperança que tinham em Cristo quanto mais sofriam quanto mais o inimigo intentava contra eles mais destemidamente eles anunciavam a palavra e se alegravam por poder sofrer pelo evangelho de Deus você tem experimentado essa esperança ou será que as coisas deste mundo são a sua esperança as coisas deste mundo são esperanças por isso os gregos muito inteligentes dados a filosofia descobriram que a esperança é um mal e não um bem porque você luta 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 e alcança e quando alcança tem que lutar para manter e quando mantém acaba certo filósofo alemão Schopenhauer diz a posse é o túmulo do desejo tudo o que desejamos no momento em que possuímos fica sem graça fica sem sabor mas a viva esperança em Cristo no Filho de Deus que foi morto e ressuscitou ela é de glória imarcessível diz a palavra de Deus que não murcha que não fenece tesouros eternos coisas maravilhosas que crescem crescem enchem a nossa vida e nos fazem cada dia mais cheios de alegria e frutíferos na obra de Deus portanto meus irmãos concluindo há pastores que falam concluindo várias vezes nunca conclui mas eu vou concluir aquela igreja era imperfeita aquela igreja precisava de correções como vocês precisam como eu preciso como todas as igrejas de Deus precisam neste tempo em que ainda não fomos glorificados e o pecado habita em nós mas aquela igreja tornou-se uma igreja frutífera madura modelo em primeiro lugar porque eles reconheciam que esta obra é uma obra de Deus e da sua graça quero aplicar esse primeiro ponto da nossa conclusão você tem reconhecido que tudo que você é que tudo que você tem que os seus dons que sua família que esta igreja que as coisas que você tem recebido e usufruído vem do Senhor são fruto da graça do Senhor nos foram dadas pelo nosso Deus que não apenas nos deu a sua provisão que é comum a todos os homens mas também a sua provisão especial através de Cristo em segundo lugar aquela igreja tornou-se uma igreja modelo frutífera abençoada e abençoadora porque ela tinha homens de Deus engajados na liderança em oração envolvidos com a vida dos crentes que pastoreavam os crentes de perto e não de longe que tratavam os problemas buscando do Senhor direção e solução líderes do povo de Deus eu me refiro a você não apenas que ocupa o oficialato da igreja mas você que tem sido por Deus colocado em qualquer ministério em qualquer liderança saiba só haveremos de romper quando entendermos que não é por nossa capacidade mas é pelo poder que Deus dá é pela graça dele que recebemos quando temos uma vida de dependência com ele manifesta na oração em terceiro e último lugar igrejas agraciadas agraciadas pelo Senhor são igrejas maduras crentes maduros você tem sido um crente maduro a sua fé é suficiente para te levar para o céu apenas mas saiba que Deus quer te dar uma fé tão poderosa uma fé tão pujante que seja suficiente não apenas para te levar para o céu mas para que Deus faça maravilhas através de sua vida uma fé operosa uma fé que age uma fé que confia uma fé que não se deixa levar pela ansiedade pelo desespero pelas angústias dessa vida mas que rompe de fé em fé porque o justo viverá pela fé um amor e um envolvimento com os irmãos meus irmãos uma das características dos últimos dias é que o amor de muitos se esfriaria será que o amor tem se esfriado em nosso coração se tem a solução é simples peça a Deus que derrame abundantemente o seu amor em seu coração pois esta é a promessa da aliança da graça que ele fez conosco conforme está em Romano 5.5 que o espírito dele derrama o seu amor em nosso coração e finalmente queridos irmãos como anda a sua esperança no que você espera o que você aguarda quais são as expectativas que você tem para o futuro Cristo e a glória eterna são o fundamento da sua esperança que Deus te abençoe e que Deus nos conduza a sermos crentes membros de uma igreja modelo para realizarmos essa obra bendita de levarmos o reino dos céus aos confins da terra para a glória de Deus e que Deus te abençoe